Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF XF testado e aprovado por milhares de clientes. Transportalx tem patrocínio da evolução em manutenção Scania Pro. Soluções que garantem o seu Scania sempre em movimento. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx. O podcast que transporta o Brasil de verdade. Que traz as histórias, as tecnologias e as pessoas que fazem o transporte no nosso país. E você que é o nosso parceiro que transporta o Brasil de verdade. Já começa dando aquele like que ajuda muito aqui o nosso trabalho. E olha só, se você ainda não for inscrito no nosso canal. Se inscreve aí para receber todas as notificações. Tem vídeo aqui todo dia útil. Não é só quinta-feira com podcast não. Tem vídeo sobre caminhões, vans, os testes que a gente faz com as picapes. Enfim, tem muito conteúdo aqui para você que transporta o Brasil de verdade. Esse programa é um oferecimento dos nossos patrocinadores. Scania, DAF Caminhões e Volvo. E falando neles, segue aí um recadinho dos nossos patrocinadores. Eu estou com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Adriano José Benvenuti. Proprietário da Transbem Transporte Limitada. Atuamos no transporte de cargas lotação. Uma atuação maior na região sul e centro-oeste. São vários itens de segurança que a Volvo tem. A estrutura de cabine, a estrutura de chassi, a célula de sobrevivência do motorista. É muita tecnologia, muito estudo em cima da segurança. O envolvimento da nossa equipe para a conquista do ISO 39001 foi muito árduo, muito interessante. Hoje a gente já vem aí um bom período sem nenhuma vítima em acidentes. Porque a gente teve que sair do nosso dia a dia. Nós tivemos que parar o que a gente está acostumado a fazer, que é carregar, transportar e fazer o caminhão viajar. E dar um tempo para esse conhecimento. Mas depois do ISO, desse curso, desse ensinamento que a gente está passando para os motoristas, está caindo drasticamente essa questão de acidentes na empresa. E aí 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 É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Unem aí diversas empresas, diversos players que trabalham com frotas, com sistemas e com conexões para fazer o transporte mais eficiente, mais inteligente, mais rentável. E é por isso que a gente trouxe aqui como nosso convidado o Ricardo Altman, que é da Lúnica Consultoria. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao Transportalks. Boa, Léo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, ainda mais nesse novo projeto do Transportalks, desejar todo sucesso ao projeto. É um prazer estar contigo, já nos conhecemos há algum tempo, falar do Frotas Conectadas e dessa transformação em todo o mundo de frotas e que é o mundo dos transportes, é sempre um prazer. Muito obrigado, viu, seja bem-vindo. E o Frotas Conectadas já está em qual edição? Léo, a gente vai para a nona edição, parece que não, mas o tempo passa, começou lá atrás com uma ideia de fazer algo inovador, acho que até você lembra, dentro do Oxigênio, lá do grupo Porto Seguro, um debate onde a gente envolvia na época startups também, foi crescendo, veio a pandemia, que a gente fez algumas edições digitais, e agora desde o ano passado a gente cresceu um pouco, está no novo formato, investimento do Edito OTM dentro do Expo Transamérica, então temos aí ao redor do nosso conteúdo, que é o carro-chefe, uma exposição, uma imersão, com experiência para quem for lá visitar, é a nona edição, segunda como feira dentro do Expo Transamérica. Quando vai acontecer? A gente está gravando isso aqui no dia 8 de maio de 2024, quando vai ser? Dia 21 e 22 de maio, então todo mundo está convidado, que se interessa pelo tema, vamos falar um pouco mais, mas acho que vale muito a pena para quem quer entender o que está acontecendo com a tecnologia, inovação, como isso está transformando os diferentes atores aí na cadeia de transporte, gratuito para o público, 21 e 22 de maio no Expo Transamérica. Já vamos deixar aqui então o convite para vocês que são aí a nossa audiência, vai estar aqui na nossa descrição do vídeo, o link para você fazer o seu credenciamento e participar desse evento, que é muito interessante, porque falando, vamos puxando aí o assunto agora, desde o começo, no Brasil as frotas conectadas já estão, de certa forma, bem amadurecidas, né? Tudo começou, a gente até já falou aqui no nosso primeiro episódio com o Alex Baruco da Scania, tudo começou com a preocupação do transportador em ter um rastreador no seu caminhão, por causa de roubo de cargas, e aos poucos foram vendo que, do ponto de vista logístico, é muito importante você ter visibilidade da frota, você ter a sua frota trocando dados com uma central, para você saber onde estão os seus caminhões, o que eles estão fazendo, qual entrega já foi feita, qual não foi feita, todo esse controle, utilizando a tecnologia. E hoje o patamar já está bem mais alto, a gente já pode falar em caminhões elétricos, frotas que têm veículos autônomos, tem bastante coisa nesse caldeirão, né Ricardo? É, perfeito. Legal, Léo. Bom, já que você trouxe aí esse tema aí, vindo dos outros podcasts, acho que realmente esse tema da segurança, dos rastreadores, foi evoluído com tecnologia, e o Brasil é uma referência nisso, em parte pelos nossos desafios da segurança, mas a gente vê que a gente vira uma referência, exporta tecnologia, soluções como um todo. mas evoluiu muito a partir disso, né, para você usar dados, informações e repensar como que eu organizo a minha frota, né, e todos os tipos de frotas também dialogam em soluções e tecnologias, no momento que eu começo a usar dados, informações, repensar o negócio, aí é a frota de pesados, é a frota long haul, começamos a ter muito mais o last mile nessa jogada, e aí são vários formatos de frotas no 10 de maio, e a gente dentro de Fostas Conectadas, desde o começo, teve aquela visão, né, de que Uber é frota, 99 é frota, no fundo os taxistas são uma frota, né. O secretário do Itaú. Exatamente, né, antigamente, e as frotas têm que dialogar entre si, né, afinal de contas, tanto nós como usuários, pessoas físicas, o que interessa é a gente quer ir do ponto A para o ponto B, e pode ser multimodal, assim também pode ser a carga, né, que ela vai do ponto A para o ponto B, com diferentes ritmos, com diferentes paradas, né, mas a tecnologia tem que acompanhar isso ao longo de todo o trajeto. Acho que essa é uma visão, né, que o que gera eficiência é você conseguir coordenar esse ecossistema todo que tem múltiplas soluções e players envolvidos. E é legal o evento de vocês já estar na nona edição, então vocês estão aí desde 2015 ou 16, né, no ar? Exatamente, 16. O ano de 16 foi justamente o ano quando a Scania iniciou um projeto aqui no Brasil com o caminhão conectado, colocando lá o atual do Communicator, né, no caminhão deles, que nada mais é do que uma caixa com uma conexão, na época, GSM, né, de celular, e que tinha conexão com os barramentos CAN do caminhão, então ele conseguia ler a velocidade, o consumo, o que que estava injetando de combustível no motor, então imagino que assim, de lá pra cá as coisas cresceram muito e a Scania foi uma das primeiras participantes, né, do Frotas. Isso, a Scania teve vários anos conosco, né, acho que nessa edição eles não estão presentes, acho que estão focados um pouco mais na FENATRAN, em outros projetos, mas sempre são parceiros. Ano passado tiveram, num painel, discutindo muito sustentabilidade, o caminhão GNV, que eles têm trazido muito também, e que acho que é um tema, você falou um pouquinho do elétrico, né, o elétrico avançou muito, no Last Maire tem outras soluções, mas hoje em dia a gente também tem uma discussão de híbrido, do GNV, do biometano, né, então você vê que tem uma diversidade de soluções, né. O outro ponto que você traz, do ponto de vista da conectividade, acho que não só a Scania, outras montadoras, né, trouxeram soluções, e isso, acho que potencializou, né, o mercado e outros também sistemistas e geradores de soluções a buscarem se atualizar ou dialogar com essa lógica, porque afinal de contas, né, a gente sabe que se você tem o privilégio de poder contar com uma frota toda nova, ou vamos dizer, toda da última geração, de uma Scania, por exemplo, né, isso vai te permitir ter acesso a um número de dados e uma eficiência, mas a realidade no Brasil, né, é uma realidade diversa, né, onde você tem muitas frotas super eficientes e novas, mas a gente tem muitas outras frotas, né, que misturam diferentes veículos, diferentes montadoras, transportadoras, aí a gente vai até o veículo autônomo, com aquela idade média gigantesca, que é outro nível de manutenção, né, e também, mesmo quem tem uma frota mais ou menos, remete a subcontratar ou uma transportadora, ou seja, a transportadora vai subcontratar o autônomo num pico de demanda, ou quando não tem o carga de retorno, né, e aí que acho que essa indução de uma nova tecnologia de conectividade, usar dados, informações e ser mais eficiente no seu negócio, sobre todos os aspectos que é trazido na ponta pelas inovações do caminhão das montadoras mais novo, espraia-se, né, com diferentes outros emprestadores de serviços e soluções, né, para todo tipo de frota e realidade. É interessante porque, assim, existe essa tecnologia do caminhão mais novo que tem um custo, né, muito alto para, não é para todo mundo, mas existe também uma coisa, a gente está numa era do smartphone já muito consolidado, eu acho que isso ajuda um pouco a nivelar algumas funcionalidades da frota conectada, porque por mais velho que o caminhão do cara seja, ele tem um smartphone ali, às vezes ele usa um sistema de pagamento online, ou ele pelo menos está no WhatsApp com a família ou com o grupo de frete dele, ou ele tem um aplicativo de frete também, é interessante, deu uma democratizada isso aí, né. Perfeito, acho que, assim, a gente sabe que, né, o Brasil é um grande usuário, né, nós somos grandes usuários das tecnologias, né, digitais, não só o celular e o WhatsApp, como essas mídias sociais, né. Muito. E isso chega na pessoa física e chega nos negócios, sem dúvida, né. A própria pandemia foi um acelerador de muitas coisas dessas, né, muita gente que dentro da empresa não queria abrir certas coisas, foi obrigado a usar e viu que pode ter suas múltiplas vantagens, sem dúvida nenhuma. Também o que me vem na cabeça quando você fala isso, e relembrando um pouco aí o começo do trackpad, um dos indutores foi o Carlos Mira, que está até hoje conosco aí, né, como um dos organizadores, né, nosso amigo. Um abraço aí para o Carlos Mira, valeu, é verdade, bem lembrado. Tá, tá, acho que a gente não citou no começo, né, mas a gente tem o Marcelo Fontana, aí da editora da TM, e o Carlos Mira, né, que foram, a gente teve essa concepção, aí são os grandes organizadores do evento, né, e eu, o Ricardo Altman, pela Lúnica, e o Wagner Fonseca da NETS, que organizamos um pouco a coordenadoria de conteúdo, né, mas voltando, eu lembrei do Carlos Mira, porque na época ali, que a gente está começando também o próprio Fotos Conectadas, um dos indutores foi o trackpad, que era a startup do Carlos Mira na época, e lá, pô, até o caminhoneiro não tinha um celular smartphone ainda, ele usava um feature phone, ele tinha aqueles chips pré-pagos, então eu chegava no interior, tinha que ter dois chips pré-pagos, porque será que o carinha, o agente tem vivo, ou tem claro, ou tem dia, eu vou usar o chip pré-pago, e isso evoluiu muito, né. Com certeza, e até puxando esse gancho aí, interessante, porque o próprio trackpad era porque, como ele via que, o caminhoneiro, nem todo mundo tinha um smartphone na época, a primeira ideia dele era ter um tablet, um pad, que ele ia entregar para os motoristas para utilizar ali no dia a dia, né. Exatamente, teve aquele pico, né, que veio o smartphone, e ia vir o tablet, né, e depois do smartphone todo mundo ia ter tablet, e aí casou um pouco isso, né, então, pô, em vez de eu, já que o caminhoneiro não tem smartphone, por que a gente não põe um tablet, e esse tablet deveria gerenciar todo o caminhão, né, e daí veio o nome trackpad, assim como acho também uma analogia que a própria Tesla fez lá no começo, né, tem um painel grande, né, dentro do próprio board ali, né, então acho que essas são todas as lógicas que foram pensadas desde então, e que cada vez mais são aplicadas, mas claro, com outros formatos, com outras realidades até hoje. É verdade, e como é que vocês escolhem os palestrantes, como é que é essa curadoria de conteúdo para você ter um evento que atenda a um público tão diverso? Boa, legal, Léo, é, a gente foi evoluindo também, né, acho que o próprio evento aí foi encontrando, né, o seu formato, a sua lógica, né, lá atrás acho que tinha duas componentes, né, que a gente foi alterando um pouco, se eu puder pegar esse gancho, né, uma componente é que no começo a gente queria também trazer alguns temas que nem sempre estavam já prontos para discussão, você citou o próprio elétrico, o veículo autônomo, então a gente tinha uma pegada de olhar um pouco o que vinha do exterior, tendências, né, e que chamava muita atenção, o próprio ecossistema de startups, né, que para o setor, que é mais tradicional, era uma novidade, para o que é esse startup, para o que é Uber, né, Tinha até um trem do Hyperloop uma vez lá. Muito conceitual. É, claro, o Hyperloop a gente nunca acreditou que assim, mas chama atenção, né, provoca você a pensar, né, mais para o futuro, e aí nesse contexto a gente tinha algumas palestras com keynote speakers, para você entender a tendência, você precisa ir mais a fundo. Com o tempo que a gente foi vendo, é que a tecnologia foi virando realidade, né, tem até uma frase que eu gosto, que fala que o futuro já está aqui, e só ele está mal distribuído, né, algumas coisas já estão acontecendo, só que às vezes você não sabe, está no seu concorrente, assim por diante, né, e aí o que a gente, até um pouco baseado nisso, começou a trazer, e também um feedback do nosso público, mas, pô, vocês ficam falando do exterior, ou da tendência, ou do Hyperloop, mas já está acontecendo aqui ou ali, e a gente começou a focar mais em casos reais no Brasil, né, não que não possa ter tendência, eu falo lá de fora, nada contra, mas o que é que disso está materializado, está acontecendo, né? E a outra coisa é que essas palestras mais longas e temáticas também é um modelo, né, que acaba tomando muito tempo, e o pessoal às vezes, né, enfim, quer ver isso num outro formato, ou num outro contexto. Então, o nosso contexto hoje, do Flóto Conectado, já de algum tempo, né, é um modelo de conteúdo baseado em painéis, né, com debate de especialistas, e tentando, né, ter mensagens mais curtas, traz um case, uma solução, duas ou novas tecnologias, né, cada painelista, e depois debate, tem tempo, né, de pergunta de público, né, debater com quem está na realidade, né, para ter o feeling, né, não só do que está acontecendo, das dificuldades também, né, de botar isso na prática, na realidade das empresas, dos negócios, porque a gente sabe que, né, a realidade do transporte da frota é que, né, você tem o dia a dia, você tem os desafios do mundo físico, você tem que fazer acontecer, se a carga não chegar, se você não transportar, você põe em jogo um negócio muito maior que está ao redor, né, então, é, assim, o nosso modelo hoje, e aí talvez fugir um pouquinho de gente responder como a gente seleciona, mas o modelo são painéis, né, de especialistas, e a gente tenta fomentar muito o debate, né, diferentes visões, diferentes óticas, o cara da montadora, um cara do transportador, um sistemista, um cara que vem mais do mundo de tecnologia, alguém da empresa pequena, da startup, de uma frota mais moderna, da outra, né, para você, ali, do governo, já tivemos muitos, ou de associações, de entidades, né, para que você tenha ali uma visão plural, né, de diferentes óticas e stakeholders que estão vivenciando essa transformação. É muito legal isso, porque fica um formato bastante aberto, e uma coisa que eu acho interessante, que das edições que eu já participei, já cobri pelo Transporta Brasil, é que no final vocês te abriam espaços para alguns pitches de algumas startups que estavam trazendo soluções para o transporte, né, porque, assim, a palavra frotas conectadas acaba sendo um guarda-chuva muito amplo, né, que abriga muita gente embaixo dele. Por exemplo, basta eu ter um aplicativo que vai ajudar o cara a roteirizar melhor as entregas dele, ou então eu tenho um outro que consegue medir a cubagem de um baú para que ele consiga fazer o Tetris lá e colocar bem a carga dele, ou então um outro que trata da parte financeira, ou um outro que manda puxo para caminhoneiro. Tudo isso são dores de barriga, digamos assim, que um transportador tem que ele precisa resolver, cubagem, pagamento, etc, 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 e que por estar num sistema de nuvem, por estar num sistema de tecnologia, é conectado também, né? Perfeitamente. Acho que no momento que eu conecto tudo isso, tenho um mindset mais atualizado do que é um negócio, né, o digital que entra, pô, abre N soluções. Toda solução de como é que eu faço transações, mesmo, pagamento, como é que eu faço uma solução com certificação, com multa, com tudo que eu preciso, né, aparece sob diferentes formatos e soluções, né? As startups, acho que são um bom indutor, né, de alguém que está testando, é muita tentativa e erro, tem muita falha, mas ele mostra, né, apostas que estão sendo feitas, né, e que também ajudam você que está numa empresa maior a entender, né, se isso é para mim, se eu devo entrar também, ou se eu posso me aproximar e trabalhar junto com alguém outro, que é a oportunidade do ecossistema de inovação. E aí, dentro do Frotas, Léo, você lembrou bem, a gente sempre teve pitch de startups, né? Nesse momento, a gente está fazendo esse pitch na hora do almoço, né, o pitch das startups em si, né? Então, é um pouco mais descontraído, pessoal, alguém que estão comendo, outros que estão fazendo, estão visitando a feira e tem ali o pitch das startups. Ano passado, a gente teve o apoio do Cubo nessa iniciativa. E esse ano, a gente vai ter até, curiosamente, o pessoal da Liga Ventures, que lá atrás era o parceiro da Oxigênio e tal, né? Porto Seguro, né? É, da Porto Seguro, da Oxigênio. E o pessoal da Liga, né, que a gente sempre teve bom contato, mas faz um tempo que não estava tão próximo da gente no Frotas Conectadas, vai estar presente, né, coordenando esse pitch das startups. Vai ter startups bem interessantes, com certeza. O outro lado que eu queria comentar é que a gente também vê alguns que passaram como startups lá no início do Frotas e depois vieram, né, crescendo. Consolidou. O painel, a própria Cobli é um caso disso. A Cobli. Deu o pitch lá, eles eram super pequenininhos, né, o Parker e o Rodrigo. E depois, pô, já vieram patrocinar mais de um ano, tem uma super tecnologia de videotelemetria, câmeras, de telemetria. E esse ano a gente vai ter o André, fazer uma propaganda pro André aí, que é o motorista PX do PX Center, não sei se você conhece. Isso, sim. Ele tem uma solução muito interessante, que é trazer uma solução pro motorista ser alocado em quem tem o caminhão, né. E ele, esse ano, também já deu o pitch lá atrás, e esse ano tá patrocinando conosco aí, né. Ele vai trazer também a Bia Figueiredo, que é uma parceira dele, e a gente vai ter um painel de mulheres e tal, que acho que é bem interessante. Que legal, gente. Isso mostra como a gente tá na mesma página, né, inclusive eu vou convidar aqui no ar a galera do Motorista PX a participar aqui, ó, do Transportal com a gente. A Bia, com certeza, vai participar aqui. A Bia, pra quem não sabe, quem mora em Marte, né, em outro planeta, é uma super piloto. Ela já, inclusive, ela corre desde menina, desde criança, piloto profissional de competição, de automobilismo, e ela já correu na Fórmula Indy, ela correu em Indianapolis, cara. Ela pegou boas posições, e hoje ela é piloto da equipe ASG Motorsport, da Copa Truck, a equipe de fábrica da Mercedes-Benz, que leva com muito orgulho o nosso logotipo do Transporta Brasil lá, no caminhão dela. Um beijo pra você, Bia. A gente se encontrou lá na Agri Show, na semana passada. A gente tava lá, ela tava no stand da Adiante, da locadora. Também vai patrocinar a Frotas Conectadas, Adiante. E a gente se encontrou lá, então a Bia também, em breve, vai estar aqui pra contar as histórias dela, pra falar sobre essa questão do empoderamento da mulher. Ela tem um projeto muito legal das meninas-piloto, e o nosso setor precisa muito de tudo isso. Legal que a Adiante vai participar, até é bom a gente falar sobre isso, porque a locação, ela tem crescido no Brasil, né? Começou com a Vamos, que é muito forte nisso. A gente vê que as montadoras estão também oferecendo as suas soluções, a Volvo, a Scania tem, a Volkswagen tem, a própria Mercedes lançou recentemente também. E isso é uma tendência, né? Porque hoje em dia o transportador, assim como o usuário da tecnologia, ele quer ter os seus problemas resolvidos pelo sistema, né? E aí a gente pode falar que hoje nós temos um, tem lá o termo software as a service, né? Que é o programa de computador como um serviço. A gente tem hoje um caminhão as a service? Olha, aí você poderia ter um fleet as a service, né? Frota, é. Eu acho que essa é uma provocação, né? Muito válida, importante, e está no cerne do que é a transformação que o Frotas Conectadas tem discutido sobre a lógica de negócio, né? Você com novas soluções e novas realidades, né? Permite outros modelos de negócio, né? E que ao longo do tempo podem mudar. O fato das próprias montadoras estarem entrando mais pesado nisso, né? De repente colocando também com o tempo sua capacidade financeira, né? Suas financiadoras, não só para financiar um caminhão, mas para, né, bancar uma solução mais completa de locação, com serviço e tal, mostra que isso avançou, né? A gente, só para não esquecer, eu acho que o grupo Vamos também vai nos patrocinar, né? Já tem patrocinado há algum tempo, adiante, está junto com a gente. A gente vai ter a LM Frotas, que trabalha muito com a Volkswagen. A gente vai ter a Evolution, que tem um olhar um pouco também para o elétrico. Quem não conhece pode vir, que é um player novo, mas muito interessante vir e ver no Frotas. Deve ter mais gente, até estou esquecendo, que tem um pouco esse olhar, mas os grandes que estão nessa foco mais do novo modelo de locação são esses conosco. E, de novo, no Frotas Conectadas a gente é muito democrático, todas as soluções são bem-vindas, né? Mas aí quando você me fala, será que a gente tem o caminhão, essa service, ou a Frotas, essa service? Acho que, como em muitas das realidades, a gente tem uma complementariedade para cada tipo de cliente, para cada tipo de carga, para cada realidade ao longo do país, né? Que vai conviver por um tempo, né? Mas o que é importante, acho que cada um refletir, né? E quando eu falo cada um, cada empresa, cada empresário, cada... Eu falo assim, no que eu sou bom, né? Onde que eu agrego valor, né? Eu sou um bom operador de transporte, eu sei operar bem, eu sei transportar bem essa carga e cuidar efetivamente, né? Qual o problema de eu estar alocando o caminhão? Ou, de repente, estar usando uma solução do motorista PX para o caminhoneiro, né? Eu preciso saber o que eu, né? Como, por exemplo, operador, ou como empresa do serviço, sou bom e faço bem, né? E usar soluções que estão disponíveis, seja tecnologia ou essas soluções de modelo de negócio, a equação financeira pesa muito, como você sabe também, Léo, né? E aí, às vezes, até você citou no começo, um caminhão novo pode ser pesado financeiramente, um caminhão elétrico ou a GNV com uma nova tecnologia de combustível pode ser pesado. Mais de um milhão de reais. Mas talvez o total cost of ownership, quando eu olho o custo de manutenção e quanto que eu rodo, para em pé, né? O problema é ter o capital inicial. E aí, essas soluções e empresas que se organizam para isso, muitas vezes vão ajudar a resolver essa situação, né? Eu vou poder operar uma frota mais nova, mais eficiente e, em alguma medida, estou compartilhando esse ganho com quem está bancando a solução. Acho que é um longo caminho, acho que a gente ainda não tem soluções dessas para frotas de usados e assim por diante. Tem muita coisa que a tecnologia pode trazer por aí. Exatamente. É interessante, né? Algumas marcas têm, inclusive, o retrofit do comunicador para ter caminhão até 2012, mas ainda é uma coisa que não abrange todo mundo. É, a gente tem a MWM, vai estar conosco também esse ano, né? Motores. Uma das coisas que eles têm é pegar o caminhão diesel mais antigo e poder transformar também. Repotencializar, né? Para o gás natural. É uma solução que eu nem domino tanto tecnicamente, acho que o Wagner também está falando mais, mas quem quiser, vem conosco ver, né? No Frotas Conectadas. Talvez em algum momento é uma pauta para você aqui também, Léo, que acho que é interessante, né? Então, realmente, é um tema bem quente, eu acho, e sempre você pode aprender mais vendo novos cases e soluções nesse sentido. É, e é muito legal, a gente gosta de ver isso acontecendo, porque o transportador, seja ele aquele tradicional, empresário, familiar, que começou lá atrás e que hoje tem uma frota, ou mesmo o super profissional, que tem aquele perfil de gestor e tudo mais, eles estão preocupados em fazer o trabalho deles, né? O cerne do trabalho dele, do negócio, o core business dele, é transportar. Quanto mais houver um ecossistema em volta que cuida, por exemplo, gestão de multa, gestão fiscal, problema de documentação de caminhão, gestão de pneu, a parte de emissão do caminhão, manutenção, é muita coisa para o cara cuidar. Como é que é o contrato do caminhoneiro quando eu vou usar autônomo? Como é que eu pago? Como é que eu gerencia? Se são combustíveis? É, e aí, nesse sentido, eu acho que a questão do aluguel faz muito sentido, é muito legal, a gente quer trazer também essa galera aí das locadoras para vir falar sobre esse tema, porque, antigamente, o pessoal tinha um pouco de ranço desse assunto, assim, porque o transportador brasileiro gosta de bater no peito e falar, é meu caminhão, né? Ele tem o gosto de ter a propriedade desse veículo, mas as coisas estão mudando aos poucos, né? E, hoje em dia, já não é mais assim, né? É, eu acho que foi uma lógica que fez sentido também por muito tempo, né? E também um pouco fomentada pelas próprias montadoras lá atrás, em alguma medida, né? E por que fazia sentido? Principalmente se a gente pegar na história do nosso país, que a gente teve muitas crises econômicas, o valor do dinheiro e tal, Então, o dinheiro é um ativo, um material de valor e que, né? Então, e pode fazer sentido para muitos ainda, não estou falando, mas, de novo, depende da competência que você tem. Você consegue negociar bem com o meu comandador, você tem toda uma competência estabelecida em fazer manutenção, essa gestão, pô, não jogue isso fora. Acho que não. Mas se aproveite das novas soluções, das novas tecnologias, você pode testar. Claro, tem gente que pega uma frota inteira e vende para locador, porque é uma transição mais financeira, mas você pode testar, você pode fazer um uso misto dessas soluções, e tem lógicas diferentes para cada um. O importante é isso que a gente estava falando e que você falou, no que eu sou bom, qual é o meu core business. Eu não preciso fazer tudo e saber tudo. E quando eu sei onde eu sou bom, eu vou poder fazer aquilo bem feito e até crescer mais. Exatamente. E isso não foge do nosso tema, porque a Vamos, a Adiante, grandes locadoras, elas entregam para o cliente delas um aplicativo onde ele pode ver a frota dele e fazer alguma gestão, tudo isso está conectado e está, de alguma forma, sendo digitalizado. Bom, de mais o nosso papo, eu preciso fazer aqui uma intervenção pelo seguinte, nós estamos gravando aqui em maio, em todos os programas de maio, aqui do Transportalx, a gente está colocando esse QR Code aqui na tela, porque o nosso podcast apoia a ONG Gerando Falcões e a gente está diante de uma tragédia, uma calamidade sem precedentes lá no Rio Grande do Sul, diversas cidades foram simplesmente obliteradas do mapa, a capital Porto Alegre ainda está ilhada, o aeroporto Salgado Filho, a rodoviária, existe só um acesso que não está alagado, então assim, o pessoal do Rio Grande do Sul está precisando muito da nossa ajuda e aqui no nosso programa a gente está levantando essa bandeira, você que é transportador, você que pode, de alguma forma, enviar algum tipo de ajuda lá para eles e não sabe para quem doar, é só clicar aqui no link que eu estou colocando aqui, a ONG Gerando Falcões, na nossa descrição do vídeo também tem ou então você abre o celular aqui nesse QR Code para que você possa fazer aí esse ato de amor, eles já conseguiram muita coisa lá e agora nosso vídeo está no ar aqui, o pessoal que está assistindo no futuro ainda vai levar tempo, né cara, para eles reconstruírem o estado, é uma coisa que aconteceu sem precedentes. Eu tenho parentes lá no Rio do Sul, eles estão bem? Estão bem, graças a Deus, mas parte da minha família é de Lajeado que foi um dos, no Vale do Taquari, um dos centros, realmente é muito... Vale do Taquari de novo, né? Enfim, então realmente quem puder ajudar acho que faz muito sentido e o Gerando Falcões acho que é uma referência aí bem legal, mas a gente também dentro aí do Frotas Conectadas está fazendo a divulgação da campanha nesse sentido de coleta da ABC Cargas do Danilo Guedes que está fazendo isso e coletando e ele também aí é nosso parceiro patrocinador aí do Frotas também, né? Então aproveitando acho que qualquer ajuda é bem-vinda, né? Com certeza, a ABC Cargas que é especializada em entrega de caminhões novos, né? Eles fazem um trabalho muito interessante e eles contratam bastante motorista também. É, e o Danilo é um cara bem atualizado com tecnologia, né? Também, quem sabe mais uma dica aí para você em algum momento trazer. Já está no nosso radar, com certeza. Alô, galera do grupo Mostra de Ideias? Vamos colocar aí o Danilo Guedes aqui no nosso radar também porque você está no Transportalks o podcast que transporta o Brasil de verdade. E hoje nós estamos falando aqui com o Ricardo Altman que é um consultor da Lúnica Consultoria e ele faz parte do grupo de curadoria do evento Frotas Conectadas. Conta um pouco o que a Lúnica faz. É ótimo, obrigado, né? Uma coisinha que eu tinha ficou na minha cabeça que eu esqueci de falar quando você perguntou das startups, né? Que a gente tem muito, teve o pitch das startups, e a gente também tem sempre um painel de inovação aberta onde a gente fomenta as empresas maiores que lidam com a startup e falar um pouco da sua experiência disso, né? Então, o que a gente chama do ecossistema de inovação, né? E esse ano a gente vai ter inclusive o pessoal da Intelbras que é bem interessante o pessoal da Tegma que já tem experiência nisso Tecnologia Brasileira falando como é que eles lidam com esse ecossistema de startups, né? E também é sempre um painel interessante porque quem é de uma empresa maior ali consegue ver o que eu posso fazer ou não posso fazer para lidar com isso, né? Então, quem quiser também está bem-vindo para ver isso e também isso em alguma medida, né? É o formato pelo qual eu, como Lúnica me aproximei aqui, né? Nós na Lúnica, né? Somos uma consultoria que suporta, né? Tomada de decisão de cunho estratégico, né? A gente trabalha muito com empresas médias que estão querendo repensar o seu negócio, né? E muitas vezes quando você está repensando o seu negócio às vezes as empresas estão crescendo ou estão bem ou estão vendo todo esse mundo de tecnologia o que está acontecendo, né? Não basta olhar só a tecnologia não basta olhar a sua inovação tem que olhar o modelo de negócio e o negócio como um todo e muitas vezes não basta só eu ter experiência do meu setor, né? E olhar os meus pares eu tenho que saber o que está acontecendo além do setor, né? Então, nós na Lúnica trabalhamos com empresas de qualquer tamanho muitas vezes com startups que estão crescendo mas muito temos trabalhado com empresas médias, né? É que querem repensar o seu negócio estão pensando a estratégia do seu negócio, né? E por aí lá atrás mais de 10 anos atrás eu me aproximei do ecossistema de inovação como um todo também para aprender mais, né? Já conhecia o Carlos Mira que a empresa na Mira Transportes da Família participava de um outro projeto que contratou a Lúnica indiretamente e aí ajudei ali no Trackpad e por isso me interessa muito essa discussão do Frotas Conectadas porque a gente consegue também aprender bastante novos cases novas soluções tecnologia que vem de fora grandes multinacionais também inovadores brasileiros empreendedores tecnologia brasileira então a gente aprende sobre modelos de negócio aqui e leva também para discutir com outros clientes em outros setores então a Lúnica não é focada num setor só mas é uma consultoria que discute a tomada de decisão de cunho estratégico junto às empresas Olhando para os seus clientes para as pessoas com quem você conversa no dia a dia lá dentro do trabalho da Lúnica você diria que o empresário brasileiro está bem conectado está bem alinhado com o que acontece no mundo a gente tem boas cabeças aqui trabalhando as empresas? Eu acho que sim de modo geral sim quando a gente pensa em tecnologia e inovação hoje em dia é sempre assim a gente está acho que avançando mas sempre a gente se pergunta será que na velocidade necessária se a gente olha para o exterior acho que de modo geral no Brasil a gente tem muitas boas empresas em quase todos os setores ainda que a média nem sempre seja tão eficiente por assim dizer acho que a curiosidade que a gente tem de usar tecnologia de estar próximo a isso é um valor é uma coisa que a gente tem que aproveitar agora como me conecto isso numa capacidade mais estrutural de planejamento de levar adiante os negócios é que às vezes é um desafio seja pela realidade nacional desafios econômicos que a gente já teve enfim custo Brasil custo Brasil e várias realidades dessas mas casos bons a gente tem acho que alguns setores também que tem avançado muito bem então é um perfil misto por assim dizer certamente meu testemunho aqui do lado de cá que eu estou até nem pescoço para cima da cabeça imerso no mundo dos transportes a gente vê que o olhar das montadoras para o nosso Brasil é muito é de um interesse muito grande brilha os olhos por exemplo nós somos a maior nação do mundo Scania fora da Suécia a DAF veio para cá está fazendo 10 anos de Brasil um dos maiores locais de negócios deles nas Américas com uma marca europeia sendo que é um grupo estadunidense americano é o Brasil Mercedes-Benz mesma coisa Volkswagen aqui é o único país no mundo onde a Volkswagen fabrica caminhão tem um grupo de engenharia forte violento lá em Resende foi a primeira empresa a projetar e fabricar um caminhão elétrico aqui no Brasil que é o e-delivery que é um tema também que a gente gosta muito tá a WEG junto WEG algumas startups participaram também mas tem muito é um ecossistema exatamente então é legal que a gente vê que estamos muito bem servidos de equipamentos de softwares e de tudo mais que envolve a tecnologia e eu acho que o nosso transportador tá fazendo bom uso disso você deu o exemplo aí da pandemia as empresas ficaram de pé claro que é um serviço essencial mas houve muitos problemas com o boom da última milha a gente viu aí que a gente tá vendo o mercado livre crescendo muito conseguindo oferecer um serviço de entrega no dia seguinte outras empresas grandes aí de última milha de entrega de entrega de coleta de encomendas funcionam muito bem acho que temos um terreno fértil aí pra esse tipo de trabalho né perfeito perfeito concordo totalmente né em parte é pro nosso desafio né da diversidade geográfica diversidade tecnológica tem 5G no Brasil entrou 5G mas tem o 4G tem o 3G ainda tem a GMS tem a zona cinzenta que ninguém conecta né e assim também então quem quer se expandir no Brasil tem que lidar com esse desafio com essa diversidade ao mesmo tempo né é oportunidade porque é um mercado que tá aí né a gente tem muitas potencialidades né então e sem dúvida eu acho que alguns veem como né um ambiente de teste de aprendizados né mas algumas empresas estão muito tempo aqui consolidadas né e sem dúvida o last mile e as entregas aí de última milha e o mercado livre acho que é uma referência sem dúvida é um é um ambiente né bastante interessante né e que tá transformando muitos negócios certamente e eu tenho a felicidade de ter vocês aqui comigo aqui no Transportalx e olha a gente traz aqui toda semana uma dica de leitura claro que essa semana trouxe de novo uma real relacionada ao rock and roll gente leiam Eu Sou Ozzy que esteve muito tempo na lista dos mais vendidos do New York Times é a história desse cidadão aqui o John Michael Osborne que é um inglês que mudou aí a história do rock and roll é traz aqui as histórias desde o Black Sabbath que foi a banda dele no início até a sua carreira solo tá na estante virtual eu vou deixar o link aqui tem na Amazon tem no Mercado Livre tem um monte de lugar aí pra você fazer a sua conta se você tiver afim né eu sempre vou trazer alguma dica aqui porque eu sou do rock né claro que também eu posso trazer uma dica do sertanejo do pagode uma dica de leitura diferenciada mas hoje então aqui um dos meus ídolos Ozzy Osborne tiozinho já tá com 75 anos infelizmente agora ele vai parar viu cara ele ia fazer uma turnê pelo pela Califórnia um evento gigantesco mas aí ele já tá lá velhinho ele abusou muito né do fígado do pulmão do sistema nervoso e você o que você tá lendo? Boa Léo acho que isso é bem interessante eu também gosto bastante de ler de ouvir podcast hoje em dia né muitas vezes eu tento até ler coisas fora do ambiente de trabalho né pra mudar a cabeça eu acho que essa dica do Ozzy também vai nessa linha mas o que eu pensei aqui quando você me provocou a esse respeito né eu lembrei né de uma outra coisa mas depois lembrei de um livro que eu li acho que é no passado né e que esse livro você vai mostrar aí que chama What You Do Is Who You Are né do Ben Horowitz tá na tela o que você faz é o que é quem você é é e como criar a cultura de uma empresa né tá traduzido o Ben Horowitz é um é um ex-empreendedor e depois venture capitalist de muito sucesso no Bar do Silício e tal né mas nem é por isso o livro né ele traz exemplos que vem do mundo da tecnologia também mas ele traz outros exemplos culturais de comunidade numa prisão ele traz até um exemplo bem interessante da época do da revolução do Haiti né que é um movimento negro de sucesso dos escravos muito interessante e basicamente fazer uma reflexão né do que ele julga muito interessante que assim o aspecto de você ter uma cultura nas empresas né e como a cultura da empresa né pode ser fundamental para todo tipo de negócio né como ele diz o what you do is who you are assim o que a empresa faz desde o seu que seja fundador empreendedor até todas as pessoas como que eu tomo a decisão quando eu estou numa situação de realidade na ponta é quem você é né então a cultura do negócio se efetiva nas decisões nas ações e discute como é que eu posso levar isso adiante e molda a própria identidade da empresa e por que que até quando você me mostrou isso porque isso é uma realidade importante para todo tipo de organização né às vezes a gente vê grandes empresas falando de cultura multinacionais tem isso mas é a realidade para todos os negócios né e quando tiver mundo do transporte se topou aqui transportadores que tem muita empresa familiar tem muita empresa que são empreendedores então aquela cultura que a empresa traz da família pauta muito como é que vai ser o negócio muitas vezes também está ligado à resiliência do negócio vem uma pandemia mas a gente não vai desistir né ou temos uma tragédia que nem no Rio Grande do Sul aqui né você está sentindo até por curiosidade está falando ontem com esse cliente nosso que tem aí como também um cliente dele lá as farmácias São João que é forte vai faltar com 112 farmácias embaixo d'água nem sei se o número é real mas então você imagina mas é um empreendedor que construiu aquilo então ele vai sair disso né quando eu acredito muito pela cultura do negócio né agora quando eu começo a ter um mundo de transformação tecnológica quando eu tenho que profissionalizar e crescer né como é que eu cresço profissionalizo uso dados informações sistemas tecnologia né e que eu preciso me transformar sem perder a minha cultura né esse é o grande desafio se eu conseguir fazer isso puxa eu posso ser muito mais forte do que alguém maior que só tem a tecnologia mas se a cultura me travar né pra pra construção do futuro né aí é um problema então essa reflexão da cultura do negócio da empresa acho que é uma coisa interessante pra todo mundo bela dica de leitura vou botar mais uma vez aqui na tela também tem o link na descrição ele mandou o link pra gente aqui de onde você pode encontrar esse livro e é muito bom estar aqui com vocês falando sobre tantos temas relacionados a vida em movimento ao transporte à logística a gente tem sempre aqui bons papos no Transportalks valorizando as pessoas que transportam o Brasil de verdade e o Ricardo Altman é uma dessas pessoas muito obrigado por estar aqui com a gente por participar do nosso podcast viu muito obrigado Léo faz tempo que eu não te vi espero ver você também no Frotas Conectadas conosco estarei lá fazendo aquela cobertura campeã aí que vocês conseguem fazer e vida longa o Transportalks que muito interessante esse projeto valeu demais não se esqueçam de dar uma conferida lá no link na nossa descrição do Frotas Conectadas evento gratuito aqui na cidade de São Paulo dias 21 e 22 de maio é isso para você que está assistindo isso no futuro certamente eu vou atualizar aqui para que você tenha um link com algum conteúdo ou a própria cobertura do Transporte a Brasil deste evento e olha você que está aqui com a gente vou pedir de novo aquele joinha aquele like que ajuda para caramba você não tem noção de como o algoritmo do YouTube adora que a gente receba um like e como ele distribui melhor o nosso vídeo quando você dá like ou até deslike viu não tem problema nenhum participa aí deixa o seu comentário aqui para a gente saber o que você está pensando sobre a nossa conversa se inscreve aqui no canal e ó claro segue a gente aqui ó no Instagram do Transporte a Brasil que está crescendo já está quase ali com 50 mil seguidores obrigado demais a vocês e todos os dias você tem o nosso noticiário aqui no transportabrasil.com.br eu sou Léo Doca e te vejo no próximo vídeo até lá e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti